A CIDADE NO BRASIL Qualquer que beber desta água tornará a ter senso Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 Daí de ver, daí de ver Oh, 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 oh De ver, daí de ver De ver, daí de ver